Se tem placa, tem história. Pode saber, se você viu alguma placa proibindo ou falando alguma coisa inusitada, é provavelmente porque alguma coisa aconteceu naquele lugar. E o brasileiro é especialmente habilidoso pra fazer essas placas hilárias. E é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo. Então, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Elias, eu sou Timoniacas, estou aqui com o Alex. De hoje, uma das placas mais aleatórias do Brasil. Ó, vamos começar por essa placa aqui, ó. É proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode. Ou seja, tipo, é proibido ou não, né, cara? Esse aí foi o cara que tava fazendo a placa e ele não concordava com a ideia, né? E também tem algumas placas que são bem sinceras aqui, ó. Não sentar, material de segunda qualidade, que não é resistente, cara. É, mas avisou, né? Tá avisado, né, mano? E tem algumas placas que tem duplo sentido também, cara, involuntário. Coma a vontade mulheres 13,90. E depois, coma a vontade homens 15,90, cara. É, cara. A galera, antes de fazer uma placa, não para pra pensar como é que vai ser a recepção, né? Muito bom, cara. Isso aí é porque faltou um sobrinho na hora de imprimir, o cara imprimiu direto. Não chamou o sobrinho. Não chamou o sobrinho, né, cara? O sobrinho que sabe dos computers, né, velho? E também tem placas que ficam bastante confusas aqui, ó. Entrada proibida de somente pessoas autorizadas. Ou seja, se tu for uma pessoa autorizada, tu não pode entrar nesse lugar, né, cara? É o autorizado de Schrödinger, né? O cara é autorizado e ele é proibido ao mesmo tempo. Muito bom, cara. E também tem outras proibições muito doidas. É proibido dançar com faca. Essa aí é a placa que tem história, né? É. Com certeza alguém dançou com faca um dia aí e não deu certo. É, tá vendo aí, ó? Foi dançar com faca aí, cara? A galera dando esfaqueando aí, né, velho? E também tem essa outra proibição aqui, ó. A pedido do Vicente fica proibido tocar pro Psycho Killer. Muita de seis meses sem tocar na casa, mano. Caraca, eu já sei a história dessa placa aí, cara. É porque tem aquelas bandas que só sabem tocar essa música, mano. É, é verdade. Aí enche o saco, mano. Não tem como. Enche o saco, enche o saco, cara. Essa aí se eu tivesse um barzinho, cara, com certeza eu ia botar uma placa dessa aí, cara. E também tem essa aqui, ó. Aqui não toca legião urbana porque não gostamos, cara. É, esse cara, ele se impôs, né? O cara é o dono do lugar, pô. Ele tem que se impor mesmo. E o cara vende uma cerveja boa no lugar, hein, cara? Já tomou essa cerveja aqui, ó. Muito boa, cara. Cerveja de Alemanha, velho. Conheço, passa a cerveja boa pra caramba. Cerveja muito boa, cara. E tem essa aqui também que é muito coisa de brasileiro. Dan Mires, você não fez mais do que sua obrigação, cara. Pô, e você deve ser muito triste, mas você tá na sua formatura, né? É, mas tá verdade, cara. O pai dessa menina aí provavelmente pagou a faculdade dela pra caramba aí. Ficou cinco anos pagando faculdade aí. A menina tem que passar, cara. Não tem que dar parabéns mesmo, não, mano. Outra parada, tá morando de graça a casa do pai e nem cozinha, nem limpa a casa, mano. Tem que passar mesmo, mano. Ó, e tem aqui uma placa pra você aqui, aliás. Essa placa foi colocada pra você. Ricardo, quando tu fizer a cocô, vai quebrando a merda enquanto ela for saindo. Porque toda vez você entope o vaso. É verdade, cara. Essa aí é pra tu, mano. Ô, mas é um bom, né, cara? Se você tiver problema de entupir o vaso, você tem que dar uma quebrada na bosta. É meio desagradável porque cagar é bom. Todo mundo tem que concordar aqui que cagar é bom pra caramba. Mas é melhor você ficar quebrando a bosta do que, tipo, tá na casa dos outros aí e entupir o vaso, né, velho? Mas tu fala, tipo, quebrar ela mesmo com a musculatura retal mesmo? Tu quebrar ela enquanto ela tá saindo? É, pô, com a musculatura lá de baixo, mano. Eu não tenho essa força toda não, mano. Não, pô, tem que quebrar, mano. Ó, é tudo no consciente. Você tem que sentir, ó, será que tá na metade da bosta? Se tiver na metade, é você vai lá e quebra, mano. Vai lá e quebra, tipo, fãs de portal, tá ligado? É tipo o doutor estranho, tá ligado, mano? Tô ligado. Eu vou tentar na próxima então, hein, mano? Nunca fiz isso, não. É, não é prazeroso, mas tem que quebrar a bosta, mano. Agora, outro de banheiro aqui, ó, é essa aqui, ó. Não urine no assento do vaso. Quem tiver bilal pequeno, por favor, dá um passo à frente. Eu já resolvi esse problema aí, cara. Eu mijo sentado. Sério mesmo, cara? Tu sempre mijo sentado, velho? Todo lugar, menos banheiro público. É, não, verdade, verdade. Mas eu nunca mijo sentado, cara. E essa placa aqui é pra você que ganhou peso na pandemia. Aí, ó, balança está certa. Ela nunca tá errada, cara. Agora a gente tem avisos bem sinceros também no Brasil. Olha aí, ó, Jesus te ama, mas eu não. É, pô, isso aí faz todo sentido, cara. Porque o cara tá no trânsito ali achando que Jesus te ama é coisa boa. É coisa... Pode me ultrapassar tranquilão. Não é assim não, pô. E também tem os erros de português que acabam ficando engraçados. Olha só, doce de cocô, mano. Pô, isso aí foi vacilo, né, mano? Isso aí é vacilo, cara. E também tem essa aqui, ó. Compre armações com a gente e faça as lentes com o concorrente ali na frente. Tá cara de pau, né, velho? O cara já sabe que lente dá mais trabalho, então faz com o concorrente, né? Muito bom, cara. E também tem as placas da galera aí, ó. Que eu sou um gênio do marketing aí, ó. Fretes e mudanças, chute na bunda. Casou, brigou, separou, Pedrinho levou. Pô, muito bom, cara. Esse cara é um gênio, mano. Tem que ser entrevistado em algum Shark Tank da vida aí. E também tem esse gênio aqui, ó. Chora que papai compra. Cara, muito bom, cara. É um gênio, mano. Caraca. E tu vê que ele colocou em letra de criança, né, mano? É, mano. É estranha. Já pra chamar a atenção da criança. E é na altura do olhar da criança. Tudo pra criança. A criança sabe ler, mano? Já era, comprou, cara. Ó, isso aqui é na minha cidade. No Riacho Fundo 1. Olha aí, ó. Não olhe pra lá. Aí você vai lá e olha. Caraca, olhou, né? Vem contar conosco. Barberia do Baiano. Muito bom, cara. Caraca, eu tô com vontade de ir lá agora, mano. É, mano. No Riacho Fundo, essa parada aí, cara. Genial. Genial, mano. Gênio do marketing, mano. Porque o que é a melhor forma de você fazer alguém pensar em uma maçã? É só você falar, não pensa em uma maçã. Pronto. Você fala assim, não pensa que você vai dar um like agora. Você vai pensar no like. É, não dê like. Também tem os caras que estão desesperados atrás de um trabalho. Faz-se frete. Se for possível, iremos até os Estados Unidos. Falar com o Ceará. É muito bom que os caras têm esses apelitos, né? Ceará é o Maranhão. E voltando às placas sinceras. Comeu, morreu. Barra, lanchonete e bodega. Já tá avisado na placa, né, cara? Agora outra aí, ó. Sincerão. Cansado de ser feio e gordo? Seja só feio. Academia. Isso aí é frase de motivação, né? É, mas olha só, tem muita gente que não é feia, cara. Agora só é mal arrumado, mano. Tem muita gente famosa que antes da fama era feia pra caramba, tipo o Cristiano Ronaldo. E depois da fama, cara, que começou a se arrumar e tal, mano, ficou bonitão, mano. O Cristiano Ronaldo é um exemplo dos caras, velho. Anitta, por exemplo, também, ó. Neymar. Outro exemplo aí, ó. Nem precisa de academia, então. É, mano. É só se arrumar, cara. E na pandemia, a galera também começou a se preocupar mais com a higiene. Olha, ó. Atenção. Coloque a mão no saco pra pegar o pão. Muito bom, cara. Caraca, mano. A galera faz uns trocadilhos muito doideira, né, mano? Agora, isso aqui é burrice ou sacanagem? Pintamos casas a domicílio. E também tem canibalismo aí, ó. Vem fazer o mundo melhor como a gente. Não, esse aí, cara. Isso aí foi um investimento, assim. Parece um outdoor, cara. Pois é, cara. Teve o designer, teve o cara que aprovou a arte do designer, teve o cara que imprimiu a parada, teve o cara que colou a parada lá em cima, mano. Teve muita gente, mano, pra ver se não tava errado, né, velho? E outra de canibalismo é essa aqui, ó. Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Muito bom, velho. Mas não é só canibalismo que a gente tem aqui, não. Olha, o senhor dos pastéis. Muito bom, cara. Isso aqui foi muito bom, mano. Caraca, esse aí é um gênio, pô. Esse aí eu ia na hora, aí. Esse aí eu ia na hora, mano. Eu nem tava com fome, eu ia pra essa parada aí, mano. O senhor dos pastéis, cara. Só pra tirar uma selfiezinha e fala pra todo mundo que eu fui lá. É, mano. Imagina o quanto que esse cara deve vender, mano. Só por causa de uma ideia genial de marketing do cara, velho. Esse aí foi o sobrinho que fez isso aí, cara. Pediu pro sobrinho fazer no Photoshop ali, ó. Rapidão ele fez. Rapidão, velho. E também tem as homenagens pro dia das mães. Mãe, obrigado por ter metido. É, funcionou, né? Deu certo, pô. Caraca, muito bom, mano. Às vezes foi até de propósito, né? Não foi nem errado. É, é verdade. A cara da mãe, né, velho? A mãe deve ser da Assembleia de Deus, né? Evangelica. Meu Deus. É. Como é que você tem coragem, minha filha? E também no final do vídeo aqui, ó. Vai ter uma placa agradecendo por você ter dado o like, hein, rapaz. Muito obrigado pelo like aí. E muito obrigado por não se inscreva. E até amanhã. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.